Acostumado a investir em melhorias nas lavouras e apaixonado pela profissão de cafeicultor, Fábio Menegon sempre colhe bons frutos de sua dedicação. Em período de colheita, está contando com o auxílio importante da tecnologia. A máquina está a todo vapor, garantindo mais agilidade no trabalho e uma maior quantidade de grãos. Sim, a colheita nós, graças a Deus, adquirimos essa máquina esse ano e veio somar. Não veio para tirar a mão de obra, mas veio somar. Nós também trabalhamos com bastante mão de obra e com nossos colaboradores. Mas a máquina, como você viu, tem um desempenho muito grande. Então, foi um ano de safra alta, para nós ela fez um desempenho muito bom. Olha, essa máquina apanha dependendo do café. Se um café está mais carregado, você consegue tirar de 700 a 800 medidas por dia. Um café de médio, como está esse aqui, a gente tira uma média de 500 medidas por dia. Um café mais fraco, que ela passa mais rápido, mais pouco café, 300, 350 medidas por dia. Agiliza o trabalho, né? E já estamos indo para o período final da safra, né? Aí já com seus 90% colhido, né? O tempo esse ano colaborou muito para a safra de café. Então, é momento da gente finalizando, né? Já que vem outro serviço no café. A expectativa é de boa safra neste ano, com a comercialização do café com preço bom. Nesta propriedade, a colheita mecanizada veio para auxiliar os trabalhadores, que aproveitam o período para garantir uma renda extra com trabalho no campo. Nunca vai acabar a mão de obra humana, né? Eu acho que a mão de obra humana, ela é insubstituível por qualquer máquina. Você pode ter uma máquina dessa, de última geração, ela nunca vai deixar de existir, ela nunca vai substituir a mão de obra humana, né? Por exemplo, existe macro para tudo hoje no mercado. Mas se você quer fazer uma desbrota no café, não existe macro para isso. Tem que ser manual, né? Muita coisa é manual. Então, mas a máquina, ela vem somar e hoje a agricultura parte mais para esse lado, né? De rendimento e agilidade, né? Além de celebrar o bom momento do café, o produtor de Andradas também recebeu uma informação importante. No ano passado, os grãos produzidos por ele conquistaram o lugar de destaque em concursos estadual e municipal. O lançamento no mercado aconteceu na capital mineira. O café foi lançado essa semana lá em BH, né? Era para nós estarmos presentes lá, né? Todos os cafés que foram premiados, né? Nós tivemos aí o orgulho de ter o terceiro lugar e o primeiro lugar aqui no município, né? Mas não foi possível por causa da Covid, né? Mas a gente fez um vídeo e eles fizeram o lançamento lá, né? O nosso deputado, o governador Romeu Zema estava presente e tudo, né? Mas é um orgulho muito bom, né? O reconhecimento do trabalho, né? Da nossa luta dia a dia, né? E esse café agora poder chegar mesmo aos consumidores, quem gosta de provar um café diferente, né? A gente trabalha para isso, para chegar nesse top, né? Agora ter o café comercializado, a grande marca, né? Que é o Verde Mar Supermercados, né? Lá de BH. Então, para nós é um orgulho. E lá em Belo Horizonte, ele ficou em terceiro lugar daqui do sul de Minas. E as sacas de café dele foram comercializadas a dois mil reais a saca. E quem comprou tem uma parceria do programa, né? Do concurso com o supermercado Verde Mar. E no caso, agora já começou a ser comercializado. Divulgando totalmente personalizado de quem é o produtor, tudo isso. E agregando valor. Então, um supermercado de reconhecido, de padrão em Belo Horizonte. E valorizando aí os cafés de Minas Gerais, né? Então, foram 20 cafés. Ele comprou o supermercado, no caso, comprou cafés de 20 produtores. E está fazendo essa promoção. Já é o segundo ano que está sendo feito isso. Então, na safra de 2018, o supermercado já fez essa parceria com o concurso. E aí, do ano de 2019 também. Então, uma postura muito interessante de um supermercado, no sentido de valorizar os cafés e de divulgação à promoção. E isso, para o município de Andradas, é muito importante. Depois da conquista do ano passado, o cafeicultor tem boas expectativas para o concurso de 2020. Eu acho que esse ano vai ter muito café bom, João. Porque o tempo correu muito bem. Quando está sol, não chove muito, a tendência é ter cafés melhores, né? Então, eu acho que esse ano, o nosso concurso aqui municipal, tanto estadual como municipal, eu acho que vai ter briga bem grande aí. Eu acho que vai ter muitos cafés bons esse ano. Por causa do clima, ter corrido bem para cafés especiais, né? Sim, quem tem café, eu acho que tem que participar, conhecer o café que você tem, né? O que ele pode agregar valor, né? Dá trabalho? O pessoal fala, dá trabalho? Dá, dá muito trabalho, sim. Você conseguir um café especial aí, eu falo que tem que ser apaixonado. Senão, você não dá conta dele, né? Ele exige muito cuidado. Mas vale a pena, quem gosta, e você ter o teu produto lá. Hoje tem vários aí na cidade trabalhando com qualidade, né? O pessoal daí da Assira também está com um projeto bacana de cafés de qualidade. Eu acho bacana isso daí, que incentiva não só a cidade, como os produtores também, né?